Me lembro do tempo das antigas Quando lá em casa não tinha comida A minha veinha ficava chorando Perguntando Deus o que ela fez na vida Pra merecer tudo isso Eu criei meus filhos pra eles terem juízo Trabalhava noite e noite e dia Pra dar melhora pra família E mesmo assim ela falava Meu filho não vai pra essa vida errada Cê tem que ter fé, sempre de pé Deus é bom e nunca falha Eu falava mãe pode ficar tranquilo Nunca que vão entrar na vida bandida Esse desgoto cê não vai ter na vida Nós vai vencer e dar a volta por sempre E os falador que falava de nós Vou subir no palco e soltar minha voz Hoje o Favela venceu Foi tudo plano de Deus Hoje o Favela venceu Foi tudo plano de Deus Hoje o Favela venceu Foi tudo plano de Deus Me lembro do tempo das antigas Quando lá em casa não tinha comida A minha veinha ficava chorando Perguntando Deus o que ela fez na vida Pra merecer tudo isso Eu criei meus filhos pra eles terem juízo Trabalhava noite e noite e dia Pra dar melhora pra família E mesmo assim ela falava Meu filho não vai pra essa vida errada Cê tem que ter fé, sempre de pé Deus é bom e nunca falha Eu falava mãe pode ficar tranquilo Nunca que vão entrar na vida bandida Esse desgoto cê não vai ter na vida Nós vai vencer e dar a volta por sempre E os falador que falava de nós Vou subir no palco e soltar minha voz Hoje o Favela venceu Foi tudo plano de Deus Hoje o Favela venceu Foi tudo plano de Deus Hoje o Favela venceu Foi tudo plano de Deus DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Me lembro do tempo das antigas Quando lá em casa não tinha comida A minha veinha ficava chorando Perguntando Deus